E do Fomê, colando vários backfons Do último volume, escutando Felipe Red Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais É menor sagaz, mas quem te satisfaz, mais Eu já era, sentir prazer, nem engrego, a quem se trocar O bacite é te deixar com gostinho de queiro Eu já era, sentir prazer, nem engrego, a quem se trocar O bacite é te deixar com gostinho de queiro Colando vários backfons Do último volume, escutando Felipe Red Do jeito que ela faz, eu já tomo a repetir mais Eu não errei para trás, eu esqueci de participar It's anything that's E do fome, rolando vários beats Sou no último volume, escutando o Filipe Red Do jeito que ela gosta, eu já tomo a repetir mais O meu negócio é sagaz, eu acho que te satisfaz, faz É, 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 é ouminizante Uma city, é te deixar com gostinho é que eu quero mais É, 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 é É, 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 é saves E ela volta, hoje ligou, querendo mais Várias da night, ando com tadinho do passado E do fomê, rolando vários bands Sou do último volume, escutando Felipe Red Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marreto demais Comendo essa gás, é o que te satisfaz Mas é lá, é sentir prazer na igreja Quero se encontrar, o paciente é te deixar Com gostinho que quero mais Mas é lá, é sentir prazer na igreja Quero se encontrar, o paciente é te deixar Com gostinho que quero mais